Música Bem-vindos a mais Chopea do Prestes Pesciano No programa de hoje eu quero falar sobre o Contrato de Judas Uma historinha clássica dos Novos Titãs Que está sendo republicada Foi republicada, acho que foi em 2016 mais ou menos que saiu esse encadernado Um dos primeiros encadernados da Egon Moss, quando o preço ainda estava acessível Tem as edições da 41 a 44 de Tales of the Teen Titans E as edições 39 e 40 da mensal The New Teen Titans Acontece que da 40 para 41 a revista mudou de nome Perdeu o The New e ganhou o nome Tales of Mas é uma continuidade, as histórias estão só continuando E a gente tem anual número 3 também Que é o que vai contar realmente o final da saga do Contrato de Judas Estou falando isso e peguei ela para ler, que já estava na minha pilha de leitura Porque a Panini está lançando uma coleção que chama Lendas do Universo DC Ou seja, começou com Batman, tem Superman, tem várias outras, tem Mulher Maravilha E tem as Novos Titãs desde a número 1 Ela está publicando desde o início o título dos Novos Titãs Do Marvel Wolfman com George Pérez Desde o número 1, que começou lá em 1980 Aqui a gente está nas edições de 1984, mais ou menos E as revistas da Lendas do Universo DC, Novos Titãs, está chegando no número 8 8, 9, alguma coisa assim Que é justamente quando chega a saga Contrato de Judas E por isso que eu peguei a revista para ler E foi uma releitura bem divertida Contrato de Judas é uma história muito importante desse grupo Os Novos Titãs, no início dos anos 80 Eles eram praticamente o grupo principal da DC Em questão de vendas Eles conseguiram atingir um público diferente Que as outras revistas não estavam conseguindo encontrar E ele equiparava com os X-Men na Marvel Que também estava fazendo super sucesso na época Tanto que tem o encontro, Novos Titãs e X-Men Que eu tenho que procurar essa revista em algum lugar Eu tenho ela nas edições em formatinho Eu acho que elas nunca foram republicadas Porque tem aquelas brigas Marvel e DC Que extrapola os próprios universos dos quadrinhos E vai para os universos empresariais Mas enfim, a revista O Contrato de Judas É uma história bastante importante Que teve muito poucas publicações no Brasil A primeira vez que ela foi publicada Foi lá em 1987 Revista mensal dos Novos Titãs Que era da Editora Abril já A própria Editora Abril, em 92 Ela publicou um Grandes Clássicos Dos Novos Titãs com a saga E de lá, de 92 para cá Só em 2016 Com a coleção do Egon Moss E agora com a coleção da Panini Então é uma coleção que ficou É uma história que ficou meio perdida no tempo Que a gente teve contato por adaptações A história Esse Contrato de Judas Eu acho que acaba Mesmo aquelas pessoas que não leram Acaba levando spoilers variados Vindo de desenhos animados Ela, de certa forma, é contada Naquele desenho animado do Teen Titans Eu não sei se o The New Teen Titans Do Cartoon Network Também chega a tocar na saga Chega a falar sobre a saga Mas aqueles Entre os longas animados Que a DC vem lançando Já desde 2009 Também foi Foi revisitada A história do Contrato de Judas Então, eu vou tentar Não entrar em detalhes Não entrar Falar sobre Algumas revelações impactantes Que a gente tem aqui Mas, enfim Eu acho que é uma história Bastante conhecida Do público Mesmo do público Que não lê quadrinhos Bem, as primeiras edições As edições 39 e 40 Que No encadernado Número Se eu não me engano É o encadernado Número 8 Mas depois me corrijam Se eu estiver errado A gente tem as edições 38 a 44 Então, é uma edição a mais Na edição Na edição Da Panini E uma edição a menos Aqui A edição a menos Que também está na edição Na Panini Que é a anual Que vai fechar O Contrato de Judas Vai ser publicado Na revista número 9 Das lendas do universo DC Mas, enfim Esse primeiro arco Da edição 38 a 40 Basicamente Vai mostrar Uma batalha Dos Novos Titãs Contra o Irmão Sangue É uma reunião Para mostrar Qual que é a interação Desses personagens Como que eles estão Lidando Entre eles É um grupo Que já está Acostumado A lutar junto Então, eles estão Bastante integrados Mas, no fim Dessas edições Da edição 39 40 A gente vê a despedida De dois membros Clássicos Dos Novos Titãs Que é Tanto o Flash O Wally West Ele decide Se separar do grupo Ele Abandona o manto Do Flash Para tentar buscar Seu próprio caminho Para tentar se reencontrar Outro personagem Que tem que se reencontrar É o Dick Grayson Ele abandona O manto de Robin Ou Como o próprio Ciborgue diz Ele abandona A sunga de Robin E ele passa Durante grande parte Da saga Desse arco Do Contrato de Judas Com a identidade De Dick Grayson Sem identidade nenhuma Culminando No final Em assumir Assumindo esse novo Essa nova identidade Que é a Oasa Noturna Então, aqui No Contrato de Judas Além da história Ser bem divertida Bem interessante Com viradas E revelações Impactantes Que foram Sendo desenvolvidas Ao longo de pelo menos Dois anos Dos Novos Titãs Pelo Marvel Wolfram E pelo Jorge Pérez Principalmente Que vai sentir Esse impacto Em estar lendo As lendas do universo Descer Aqui a gente Comina Na identidade Do As Noturno Na criação Do As Noturno Ele inclusive Fala da influência Que ele cria Essa nova identidade Foi super difícil Mas ele cria Essa nova identidade Tentando buscar Todas as suas referências E uma delas É o próprio Superman Isso vai ser melhor Explorado depois E aqui está A primeira vez Que ele veste O uniforme Do As Noturno Outro personagem Que vai ser apresentado Vai ser Inserido aqui É o Jericó Um personagem Que vai ter Sua importância Ao longo dos anos 80 e 90 E eu acho que Além dessas duas Inserções Dessas transformações Saída do óleo A entrada Do Jericó A mudança De identidade Do Robin Para As Noturno A gente tem Uma edição Muito Ela é uma edição Interessante Mas ela é uma edição Problemática A terceira parte Do contrato de Judas Vai ser Destinada Um contrato de Judas Que tem quatro partes A terceira parte Ela é toda Destinada ao Exterminador É o grande vilão Do contrato de Judas Mas perde-se Uma edição inteira Para mostrar O passado Do personagem A origem do personagem O que Por um lado É legal A história É muito interessante Eu gostei muito De como O personagem Exterminador Foi criado De todo o desenvolvimento Dele Até se transformar Nesse Matador Irrefreável Que é o Exterminador O Slade Wilson Mas Narrativamente Ele traz Vários problemas Ele interfere No desenvolvimento E no ritmo Que estava sendo dado Anteriormente Isso é uma quebra De ritmo Que atrapalha A história principal Que seria o contrato De Judas Apesar disso A edição De origem Do personagem Ela é bem legal E ela foi Retomada Recentemente No universo DC No renascimento DC De uma forma Bem similar Bem parecida Aqui um pouco mais Da arte A arte é sempre Muito legal Ela é Nada menos Que sensacional O nível de detalhamento Que o Pérez Coloca nos personagens Nas cenas Até mesmo Nos cenários Ele tem uma preocupação Muito grande Com tudo E ela é muito boa Mesmo Não tem Não tem o que falar Mas o texto do Wolfman Ele Eu não sei Pra mim Ele não envelheceu Tão bem Eu acho Sua narrativa Bastante redundante Alguns diálogos São bobos Umas frases Bestas Que até a gente Aceita Talvez Do Mutano Falar Mas não De todos Os personagens Além de momentos Exageradamente Dramáticos É um grande Novelão Que poderia Ser desenvolvido De uma forma Um pouco menos Forçada Ainda assim A revista Não tem o que falar Os Novos Titãs O contrato De Judas Toda essa Trajetória Do Pérez E do Wolfman A frente Dos Novos Titãs Elas são Elas representaram Um marco Para os quadrinhos Os quadrinhos De super heróis Pelo menos E para o universo Descer Em especial E acho que vale a leitura É uma leitura Interessante É uma leitura Uma boa leitura Com alguns Com alguns poréns Como esses que eu Mencionei E é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o Chapéu do Presto No Facebook Compartilhem o vídeo Me sigam no Instagram No arroba Presto Gaudio Comentem Vocês já leram O contrato de Judas Não leram Qual foi seu primeiro contato Com a saga Se foi na revista mensal Lá da Editora Abril Se foi agora Na Lendas do Universo DC Se vocês viram Simplesmente Nos desenhos animados Comentem aqui A gente conversa Nos comentários E até mais E bons quadrinhos